A nossa descendência veio da África, ficou num lugar determinado, Santana, município de Ponta de Pedras. Com um tempo determinado, os escravos foram tão maltratados, igual a um animal. Quer dizer, eles foram marcados com marca de ferro nos seus braços, ou aonde quer que seja. E por esse maltrato, eles fugiram de Santana para agrupar. Nos anos 70, acirrou-se os conflitos dentro da nossa área, e daí continuou. E aqui até hoje, ainda não acabou. Nós temos muitos conflitos dentro da área quilombola, e que são muitas pessoas discriminadas, são muitas pessoas que têm medo de aparecer em qualquer ocasião no quilombo, por causa dessa discriminação, dessa perseguição da polícia, perseguição de fazendeiros, e outras perseguições que a gente, no quilombo, de outras comunidades que prestam tirando o nosso fruto. Os agrotóxicos, que é assim que se trata, ele, as pessoas no verão sentem a coceira, para cá, e nós não podemos, porque ainda não tem um estudo em cima do... Para nós poder dizer que já a verdade, que é verdade, que é do agrotóxico. Mas, que nós sentimos isso, porque o vento, quando eles colocam atrás, para tudo quanto é lugar. Estão nos acusando de sermos invasores do nosso próprio território. Olha só. Nós somos os ilegítimos proprietários do território remanescente do quilombo de Gurupá. Já venceu todas as etapas do processo de regularização, e detectou que é remanescente do território quilombola. Como é que nós somos invasores? Isso que eu perguntei para o policial. Nós estamos na foz do rio Arari. Com relação à resina de cultura na comunidade, no município de Caxeiro do Arari, hoje a gente vê o impacto da produção da resina de cultura, está longe, geograficamente, daqui. Mas esse primeiro impacto é esse que, digamos, invadiram o nosso território, não tem outra palavra, né? Sem a nossa... sem nos consultar. Outro é o rio. Se vocês forem ver lá no rio Arari, na época da estiagem, que terminou agora no verão amazônico aqui, eles tiram milhões de litros de água do rio para enrigar o arroz. Há sete anos a gente vem percebendo as diminuições do camarão, do peixe, e o que nós estamos percebendo mais é que o rio da Laranjeira, antes ele era um rio tão fundo. Hoje, a gente já, no meio do rio, a água vem encalhando em qualquer rabeta que passe de rabudo e do baixo Arari, em termos de Porto Santo para baixo, as lanchas só passam com a maré grande, não passam mais de maré seca porque está tudo seco. Nós não sabemos se ele tem licença, se ele paga por essa água. Ou a outra coisa, por exemplo, para produzir o arroz, na qual já foi até notificado, já foi multado, é sobre a aplicação de inseticidas, de agrotóxicos, e certamente, quando deságua vai para Arari, nos impacta diretamente. Eu não quero nada que esteja além do que está na legislação em vigor. Basta nos garantir o que está na legislação e nós estamos satisfeitos. Do arrozal que foi colocado em município de Caxeira do Arari, a gente vê que o impacto está descendo para dentro do rio e a natureza está secando de uma vez por todas. e a natureza está descendo para dentro do rio